Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2John. Estamos aí hoje para jogar um jogo super radical. O jogo Downhill Domination do Playstation 2. Você conhece esse game? É o jogo mais louco de bicicleta que você já viu no seu videogame. Ou não, né? Sei lá. Vamos experimentar essa bagaça? Vambora! O jogo não tem muitas opções. Ele tem o modo single player, que é a campanha normal, e o multiplayer, para você arrebentar com o seu amigo. O esquema é parecido com o Road Rash. Chegar na frente, mas enquanto isso, você pode meter a pancada nele, atropelar os alpinistas que estão subindo a montanha. Você pode fazer mil loucuras. Como estamos sozinhos hoje, vamos jogar aqui o single player. E aí temos alguns dos corredores. Um mais louco que o outro. O outro aqui jogando jogador de futebol, muito louco. A outra aqui em cima da montanha, pulando corda. O outro aqui, estilo jogador de basquete, né? Uma outra militar muito louca aqui. E o outro aqui, sei lá, o Sheik das Arábias aqui. Tem mais esse louco aí, achando que é playboy do asfalto. E parece que tem mais alguns aqui fechados. Eu, como sou noob total, né? E é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo há anos. Vamos jogar aí com um jogador de futebol muito maroto. E é nóis. E aí você vai ter algumas opções, né? Para equipar a sua bicicleta. Como a gente não tem grana, tem uns 309 aqui. Mas não vamos perder muito tempo. E vamos embora. E vamos embora. Vamos nessa. O esquema você não vai acreditar qual é. É um jogo de bicicleta, como eu falei. Só que como é assim um jogo de bicicleta? É um jogo de bicicleta descendo a montanha em alta velocidade. Tem noção? Ele já viu o tamanho da montanha, né? Vamos embora. Começou. E aqui você pode bater. Também com o botão... O bola e o quadrado. Você bate nos inimigos. Ou amigos, não sei. Ai, meu Deus. Ainda tem manobras muito loucas aqui para você fazer. Não sei como. Tem uns itenzinhos para você pegar também durante o caminho. Esse aqui acho que é da velocidade. Ai, meu Deus. Socorro. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Não vai me passar, não. Ai. Nem vi que aqui me matou. Vamos embora, irmão. Vamos embora. Corre, irmão. O geral está te passando, irmão. Epa. Que isso, moço. Deixa para mim também, né? Eu vou pegar uma madeira aqui. Eu metei de pau neles agora. Uh! Socorro! Uou! Uou! Au! Vamos embora. Ai, meu Deus. Pegar mais uma velocidade. Uh! Atropela, atropela. Mata esse danado! Atropela. Desgraçado. Atropela, 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 atropela. Ah, droga. Agora, hein. Acertar ali. Ih! Deu certo. Vamos embora. Corre, maluco. Acelera. Acelera, desgraçado. Cara, eu estou subindo a montanha. Ai, que burro. Estou indo para o lado errado. Ah! Perdi muita posição, cara. Dei molinha agora. Corre, maluco. Corre, maluco. Corre. Passa isso do cara aí. Dá de pau, maluco. Dá de pau em você aí. Uh! Toma! Opa. Toma. Palma, palma. Não pregamos cânico. Não vai passar não, mano. Vem cá. Vem cá, otário. Uh! Bora. Bora, de novo, de novo. Uh! Uh! Aí! Uh! Ah! Bora, de novo. Ah! A última. Ah, não foi. Ah, não foi. Tem temzinho. Ih, atropelou até o... Atropelou até o viado ali. Nem o viado aguenta nessa corrida, cara. Não perdoa nem o viado. Sai, otário. Ai! Que mole, cara. Para passar por dentro da cabana. Estou em sétimo, cara. Estou mal pra caramba. Ih! Que isso, otário? Ah, não. Vou pegar ele. Ih, tá vindo uma tempestade, hein. Tá vindo uma tempestade, hein. Ai, meu Deus. Uou! Uh! Ai, meu Deus. Tem quarto agora. Os raios estão querendo me pegar. Uh! Eita, caiu, otário. Uh! Não. Ah, que mole, cara. Pô, estou em primeiro. Não sei como. Agora manter a posição. Lutando contra o vento, contra a chuva. Bora. Bora, bora. Que é tudo... É nóis agora. É a nossa chance. Tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá, tô lá. Uh! Uh! Uou! Bora. Bora. Mantendo. Vamos manter. Vamos manter. Vamos manter. Acho que tá chegando ao final. Não posso cometer erros agora. Qualquer erro. Ai, pode ser fatal. Meu Deus, meu Deus. Será que eu vou chegar em primeiro? Não acredito, cara. Primeira vez na minha vida. Chego em primeiro nisso aqui. Uh! Até comemorar. Yes! Primeiro lugar. Vamos tentar mais uma pista, então. Vamos espalhutar. Vambora. Bora. Agora. É! Já saiu na... Ô, ô, ô! Que isso? Pode isso? Nossa, saímos todo mundo junto. Como é que eles passaram? Que isso? Todo mundo passando, cara. Ah, otário. Vem cá, vem cá. Quero derrubar um na mão. Pô, geral pegando os itens. Pegou. Ah, deu certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pula, balanço. Uou! Caralho, otário. Passei por cima ainda. Bora, 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 bora. Ah, vou pegar. Eita, quase que atropelei o touro ali, sei lá. Viado. Ô, 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 ô. Foi! Essa é nossa, essa é nossa, irmão. Não vem, não. Não vem, não, que essa é minha, rapaz. Caraca, maluco. Tem que pegar o item de velocidade. Que isso, maluco? Lobo correndo com a gente? Ai, meu Deus. Sai. Caraca. Vou atropelar o lobo. Uh, 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 uh. Pô, lobo corre mais do que eu? Ah, pô, deixa um negócio de velocidade pra mim, desgraçado. Uou. O cara aqui não pode nem brincar muito de fazer manobra. Porque a pista é apertadinha. E tem muito morro, pedra, e tudo que você imaginar aqui pra atrapalhar. Uou. Uou. É bem estreito aqui o espaço. É amplo, mas é cheio de obstáculo. Por isso se torna estreito. Vambora. Atalho. Olha na cara. Tentar me passar, vai tomar na cara agora. Toma. Ai, mãe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Foi. Deu certo. Armei, me dei bem. Atropelou. E morreu. Agora, hein. Quem tiver na frente, eu vou atropelar, irmão. Quero nem saber. Caraca, com vários saltos mortais ali. Olha o espacinho da ponte, cara. Olha o espacinho da ponte. Agora, eu vou passar por essa vilazinha aqui, ó. Uou. Jesus. Corre, desgraçado. Acelera, pedala, desgraçado. Ai, meu Deus. Salto pra morte aí. Tô em quarto já. Toma, otário. Ai. Ai, meu Deus. Por favor, senhor. Agora, tomara que esteja certo. Uh. Meu Deus. Pedras. Não. Caraca. Vamos escapar disso. Ai, ai, meu Deus. A pedra vai cair na minha cabeça, mano. Pegar a velocidade pra sair daqui. Uh, 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 uh. Porra, a pedra é muito rápida, irmão. Eu vou largar a bicicleta, eu vou montar numa pedra dessa. Pedra mais rápida do que a bicicleta, porra. Deixe-me oferecer os treinamentos gratuitos gratuitos. Caraca, mas que possível? Será que dá? É. Não foi uma boa ideia. Mas pelo menos estamos em primeiro. Quer dizer, por enquanto, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, maluco. Quero vir me pegar agora, irmão. Vem. Vem. De bicicleta. De bicicletada em você. Hahaha. Uh, 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 uh. Por dentro. Uh, uh, uh. Ah, não acredito. Sei do lado do item. Não peguei. Ih, cachoeira. Fala, cachoeira. Uh, 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 uh. Ai, meu Deus. Vamos, vamos. Ai. Sou uma besta, eu. É claro. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pedala, 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 pedala. Atropena, atropena, atropena. Uh, não atropenei ninguém, maluco. Ah, maluco. Não, eu não acredito, cara. Apesar de que não ganha nada, não é mais? Fidelity. Faleceu. Ah, eu sei que eu ganho por ser tão malvado. Hahaha. Vamos embora. Eita. Sai da água. Vamos embora. Velou. Uh, uh. Ai. Acelera, acelera, acelera. Acelera, Ayrton. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Uou. 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 Ai, meu Deus. Que isso? O que é que tá caindo ali? Caraca, o morcego. Socorro. Quem foi o louco que organizou essa pista, hein? Não sei. Hahaha. Bora. Uou. Deu certo. Continuem primeiro. Não sei como. Vou atropelar aqui. Au. O Bolt Simulator me matou. Hahaha. Não pode mexer com o bode. Uou. O bode é do mal. Uou. Não posso nem brincar, cara. De fazer manobra aqui. O risco de queda é iminente. Que isso? Helicóptero? Ah, tá. Carrinho? Eita. Até carro. Quase que eu bato no carro ali. Uou. É, vai buzinar pra tua mãe, desgraçado. Agora, hein. Salto pra morte. Uh. Cadê? Uh. Au. Quase que foi queda, hein. Ah, não acredito. Perdi o equilíbrio, cara. Cadê? Eu quero um alpinista pra atropelar. Só um alpinistazinho. Agora eles tão vindo de carro. Eles tão malandro. Caraca, irmão. Só. Bode desgraçado. Será que se pegar o bode com aquela velocidade, atropela ele? Caraca, os bodes vêm pra cima da gente, irmão. Bode do inferno. E de novo. De novo. Tá lá. Tá lá. Primeirão. Rei da montanha. Vamos jogar mais uma. Vamos tentar agora essa última aí. Vamos lá. Começou. Ela parece ser uma variação da primeira pista. Vamos ver o que que muda, né. Cada pista tem três variações, pelo que eu vi ali. São duas pistas. Na verdade, montanhas, né. E cada uma tem três variações. E ainda falta explorar. Deve abrir mais pistas, né, depois. Mais montanhas. Desgraçado. Vai ficar de zoeira aqui? Tomar uma porrada. Caraca, maluco. Essa pista aqui parece pista de skate, maluco. Caraca, a velocidade é insana aqui nessa pista. Uh! Não bateu não, diga-se. Não bateu não. Eu que bato. Ha, 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 ha. Uh! Caraca, aqui é velocidade pura, mano. Ah, não. Salto pra morte. Salto pra morte. Uh! 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 Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, não acredito. Pô, brinquei demais. Mas me mantive em primeiro. Essa pista é mais curta. É mais de velocidade mesmo. Ha, ha, ha. Vamos ver a terceira variação nessa pista, só pra ver como é que é. E aí, vamos ver o que acontece agora. Começou, hein. Oh! Foi! Ah! Vamos lá. Vamos ver o que nos espera aqui. Uh! Uh! Ai, meu Deus. Vocês estão vendo que é a mesma montanha, mas... Ela varia bastante, né? A outra foi tipo uma pista de velocidade. E essa agora aqui tá cheia do estáculo aqui. Inclusive com um teleférico aqui em cima da gente. Oh, desgraçado! Me bateu... Me derrubou na pancada ali, mano. Ah, maluco. Quero vingança. Sangue nos olhos. Quero bater nele. Ai, tomou, cara. Mas não caiu, desgraçado. Cadê, cadê, cadê? Caramba que eles correm muito mais do que eu, cara. Tem que trocar de bike. Tem que gastar um dinheiro mesmo. Não adianta. Ali, maluco. Vale moto motor... Não vale bicicleta motorizada, não, cara. Essa é difícil, irmão. Essa pista aqui agora é difícil. Todas eu cheguei em primeiro nessa aqui. Dificilmente acho que eu vou conseguir. É por algum milagre. Bora. Vai que acontece algum milagre, né? Sai, Otário. Otário. Ai! Não, passa não. Oh, caraca, estreitinho. Como? Eu passei ali sem bater. Nem eu sei. Milagres acontecem, né? Uh! Vambora, vambora, vambora. Acredita. Acredita. Ah, maluco. Cheio de... Cheio de transiúndia ali pra atropelar. Eu não atropelei ninguém, mano. Não, não, não. Uh! Aí. Aê! Aê! Opa! Calma, cautela. Com cautela. Uh! Ai! Hahaha! Eu não acredito. Tá vendo tão bem, hein? Só não pode cair pra fora da pista. Uh! Meu Deus! Imagina você jogando isso aí, cara. Você... Imagina você descendo a montanha assim, desse jeito. Enlouquecidamente, assim. Em cima de uma bicicleta. Coisa de louco, cara. Nossa, fiquei preso ali no meio das árvores. Ah, eu não acredito. Vou chegar em primeiro, cara. Que isso? Tá fácil. Tá fácil demais. Ah, malandro. Bom, galera. É isso aí. Vamos encerrar por aqui o vídeo. Senão eu vou embora, né? O jogo é muito divertido. Recomendo muito você conhecer esse jogo. Downhill Domination. Você vai se amarrar. É muito divertido mesmo. Do Play 2. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe. Deixa seu like. Se você não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo dessa zoeira aqui. Se inscreva no canal também, tá bom? E deixa aí nos comentários se você jogou esse jogo. Se você conhece esse jogo. Se você nunca viu, se divertiu vendo o tio Joe jogando aqui, tá bom? Isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu? Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho